Faltam 5 para a meia-noite Faltam 5 para a meia-noite Tenho de ter cautela Vou ligar a minha TV Já não quero mais novela Ai Fernando, ai Fernandes Olha o Borges e o Alvin Olha o Nilton como é bela Com nossa fila ao cautela Amigos, façam-me rir Façam-me chorar Amigos, façam-me rir Façam-me chorar Às 5 para a meia-noite É hora de despertar Às 5 para a meia-noite É hora de despertar Se amanhã acordar Não houver mais TVs Vão ter nos cornos Porque eu amo vocês Ai Fernando, ai Fernandes Olha o Borges e o Alvin Olha o Nilton como é bela Nossa fila ao cautela Oh, oh, oh Ai do cachorro Eu sirvo para o dia 8 Vem começar o programa Ai do cachorro Já para a cama Oh mãe já vou é só ver o programa Já para a cama Já vou Ai Fernando Ai Fernandes olha o Borges e o Alvin Olha o Nilton Como é bela A nossa fila ao cautela Ai Fernando Ai Fernandes olha o Borges e o Alvin Olha o Nilton Como é bela A nossa fila ao cautela Oh pai O que é isto? O que é isto? Legenda Adriana Zanotto